O que foi fazer um antelogra sempre? Foi um desafio gostoso. Eu tinha bastante... achava que não tinha tempo pra fazer e você consegue encaixar tempo e fazer todas as atividades ali, qualquer atividade no dia. Você estuda, trabalha? Estudo, trabalho e eu não tinha... achava que não tinha tempo pra nada. E tem família ainda pra estudar? Tenho família, tenho quatro fitos e é... Caraca! É chata! E daí te ajudou na rotina? Quais são os hábitos que você conseguiu incorporar, de verdade? Eu consegui mudar bastante a alimentação, né? A água, boi bastante água, fazer exercício físico, que era o que eu não conseguia fazer, não conseguia tempo e consegui encaixar o meu dia, mais atividade física, três vezes por celular. E você sente o quê de bem-estar? Você acha que melhorou a toda a energia? Sim, eu sinto mais energia, até perigo pra faculdade, fico mais leve, estômago... Como eu comia bastante, o tomo sempre estava cheio demais, sempre com refluxo e agora está bem tranquilo. Ah, até refluxo do dinheiro? Sim, até refluxo do dinheiro. E melhorou tudo? Tudo. Era um vício de tomar café bastante, tomar café antes de dormir, que eu tirei, isso dava bastante refluxo. Nossa, que massa! E o que você recomenda? Porque eu sei que também você está influenciando seu marido. Sim, meu marido entrou junto. É um garoto em MS agora. E o que eu faço, ele está lá juntinho, fazendo... E quando você começou lá, você botava café, você achou que ficou meio cética, assim, pra começar? Ou o que você achou? Ah, eu achei que não ia ser possível. Na verdade, no começo eu achei que não... Não, não tenho tempo pra isso. Mas você tem tempo, sim. Então você achou que legal esse formato de desafio, de fazer todos os dias, de ter alguém te acompanhando? Sim, é que daí você vai te influenciando, vai te incentivando, né? Porque às vezes você tem vontade, mas você não tem incentivo. É aquele incentivo diário, você vai ocupar. Tem que ter o apoio de casa, de repente, ou outras pessoas de volta. Sim, isso ajuda bastante. Você tem que trabalhar isso na sua mente. Sim, aham. Então você recomenda o MS? Sim, muito! Pode ir. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Pode ir.